Às vezes, fico observando certas pessoas que antes de ter uma condição de vida boa, era simples. Falava com todo mundo e na maioria das vezes, até precisou de você. De repente, sobe na vida e começa a desfazer das pessoas. Tenho pena desse tipo de gente. Esquece que na vida tudo passa, nada é eterno e que quem planta tem que colher um dia. Então, trate de plantar coisas boas. Já ouviu falar na lei do retorno? Essa é infalível. O mundo não dá volta. Ele capota mesmo. Lembre-se disso.